O que é o diabo? Para desvendar o que o Ed Boon quer dizer nas suas postagens mais que enigmáticas, só que eu já adianto pra vocês o seguinte, cara, dessa vez aqui, eu não acho que ele quis dizer nada não, eu acho que ele só quis colocar referências mesmo, uma brincadeira e tudo mais, e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, tim-tim por tim-tim, então já deixa o seu likezinho embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessam o link aqui embaixo da ProPlay, Energy e Galinha. Garanta lá o seu energético em pó com 20% de desconto utilizando o cupom MELUA20 e aproveita e poder comprar também uma coqueteleira, boné e muito mais que eles têm disponíveis lá no site deles, acessa o link aí, compra lá e nos ajudem nesta empreitada. Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando? Eu vou trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a ver essas postagens enigmáticas do nosso querido Bumbum, vamos lá. Primeiro, nós tivemos essa postagem aqui no Twitter recentemente, eita, acabei clicando no negócio aqui errado, referente ao Halloween, onde ele coloca aqui essas três abóboras, né, com esse 3.14, e aí ele fala, tipo, Tipo, I for one, tipo, eu pelo menos amo Pumpkin Pie, entendeu? Então, assim, esses números aqui chamaram bastante atenção de muita gente e o pessoal começou a comentar aqui que poderia ser alguma espécie de data, algo do tipo, entendeu? Pra revelação de alguma coisa, lançamento de alguma coisa. Assim, isso daqui pode, no futuro, ser alguma referência, alguma data, talvez até próxima de algum lançamento? Pode. Mas eu acredito que essa postagem específica aqui foi simplesmente uma brincadeira de Halloween que eles fizeram mesmo, entendeu? Até porque eu não acho que o Bumbum daria dicas agora de um jogo que nem foi anunciado ainda, porque aqui, sendo 3.14, seria março e o dia seria o 14. E, claro, a gente imagina o ano sendo de 2022, já que é o próximo, né? Mas vejam só como isso daqui é, na verdade, uma brincadeira. Eu preciso agradecer a galera lá do grupo dos subs da nossa Twitch. Inclusive, a nossa Twitch tá aqui embaixo no comentário fixado também, onde a gente faz as nossas lives lá. Claro que a gente vai fazer mais agora no YouTube, mas as nossas principais lives mesmo, que acontecem quase que diariamente, são lá na roxinha, entendeu? O pessoal lá tava comentando a respeito disso no grupo, entendeu? E aí eles comentaram essa brincadeira, porque esse 3.14, na verdade, é o número pi, entendeu? Como o Wide Boom colocou aqui, ó, Pumpkin Pie. E lá nos Estados Unidos, eles têm essa brincadeira de a torta de abóbora, que seria Pumpkin Pie com um E aqui no final, e ele simplesmente tirou o E e colocou Pumpkin Pie, que é o pi, na verdade, e colocando o número de pi aqui, entendeu? E se a gente for lá no tradutor, olha só que coisa mais doida, mano. Se a gente for no tradutor aqui, ó, eu até deixei no esquema aqui pra vocês verem, ó, escutem só, Pumpkin Pie. Aqui é torta de abóbora, como vocês podem ver, se eu clicar, ó, Pumpkin Pie. Ó, Pumpkin Pie. E se eu tirar o E e deixar só o P-I, mais uma vez, ó, Pumpkin Pie, é pronunciado da mesma forma. Ou seja, eu acho que isso aqui simplesmente foi uma brincadeira de Halloween mesmo, com ele colocando o número 3.14 aqui, fazendo uma referência ao pi. Eu vi muita gente, inclusive, na internet brincando, falando que o Wide Boom é um amante da matemática por ele ter postado isso daqui. Então eu acredito, cara, que isso aqui não tem referência nenhuma de data ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Ficarei muito surpreso se for, mas acho que neste ponto específico aqui, acaba não sendo o mesmo. E nós temos mais uma postagem do Wide Boom, pra poder mostrar aqui pra vocês, que é o seguinte, galera, ó. Ele postou isso daqui, falando, né, deixa eu até dar uma traduzida aqui, ó. Algum participante regular da E3 reconhece este local? E aí ele coloca aqui esse 811 Wilshire, que é um prédio, na verdade, né? E aí eu vi algumas pessoas comentando também que poderia ser uma data de alguma coisa de 11 de agosto, algo do gênero, entendeu? Mês este que já passou no ano de 2021, e seria só, obviamente, no ano de 2022, uma coisa que tá longe pra caramba. Eu não acredito que eles vão demorar tanto pra poder lançar um jogo deles assim. Igual a gente tem comentado, esse jogo, ele deve aparecer no The Game Awards, que acontece agora no próximo dia 9 de dezembro, entendeu? E aí eles devem colocar uma data próxima ali do mês de abril mesmo, igual eles fizeram com Mortal Kombat 11, quando eles anunciaram. Eles devem simplesmente revelar o jogo pra nós, e aí eu acho que eles vão separar um evento, como foi com o MK11, no mês de janeiro, talvez, pra poder fazer uma revelação de gameplay, detalhes, história e tudo mais. E a partir daí eles vão programando novos eventos, pra poder mostrar trailers de novos personagens e tudo mais pra nós, como foi com o Mortal Kombat 11 também. Mas explicando pra vocês a parada desse prédio aqui, por que o Ed Boon colocou isso no Twitter dele, é porque esse local, na verdade, é a antiga Digital Software Association, que agora é a Entertainment Software Association, que é a empresa que, digamos, iniciou a E3 aí em 1995. Então é por isso que ele tá colocando esse post aqui com esse número 811 nessa foto e tal, o Wilshire e tudo mais. E eu vi que tem algumas pessoas comentando também alguma coisa relacionada aí a ser data de algo, esses números quererem dizer alguma coisa e tudo. E eu sempre me lembro, cara, sempre, de uma postagem do Ed Boon, onde ele fala que ele tem que aprender a postar as coisas de uma forma que a galera não acha que ele tá dando dica, saca? E eu acho que nesses pontos aqui que ele colocou, tanto da foto das abóboras lá, quanto desse prédio aqui, ele realmente não tá dando dica de nada não, pelo menos no meu entender, eu não sei de vocês. Obviamente eu vou querer saber a opinião de cada um de vocês depois nos comentários, o que vocês pensam a respeito disso. Mas nesse ponto aqui específico, eu sei que ele dá muita dica, tá? Em posts do Twitter e tal, isso já aconteceu muito com o MK11. Mas estes especificamente aqui, meus amigos, eu acho que ele não tá dando dica nenhuma não, entendeu? E aí, tem mais um aqui que eu só queria mostrar pra vocês, cara, que eu achei engraçado. Que é esse daqui, ó. Isso é um monte de couve-flor, entendeu? Porque as fumaças que estão atrás do Smoke aqui, ó, realmente formam a aparência de uma couve-flor. E é engraçado de se ver mesmo todo esse efeito aqui atrás e tudo. E eu vi que algumas pessoas começaram a imaginar que isso poderia ser referência de alguma coisa, sei lá, um Mortal Kombat clássico que pode estar vindo aí, remasterizado, remake, algo do gênero. Nesse caso específico aqui, sei lá, mano, eu acho que ele não tá dando dica mais uma vez. Ele só tá fazendo uma brincadeira mesmo com a fumaça aqui no fundo, falando que é um monte de couve-flor. Mas é o Ed Boon, né, galera? Nunca se sabe. Ele pode estar colocando esse Smoke aqui como uma brincadeira, entendeu? E fazendo uma referência aos Mortal Kombat clássicos aí. E mais pra frente, com o aniversário de 30 anos do Mortal Kombat chegando, eles vão lá e pá, toma aí um remake, um remaster, sei lá, desses clássicos aí do Mortal Kombat Trilogy, Mortal Kombat 4, não sei, né? Até alguma coisa da era 3D. A gente não tem ideia do que esses caras tão tramando aí pra esses 30 anos de aniversário do Mortal Kombat. O que nos resta é esperar mesmo. E seguimos aí, meus amigos, com a novela mexicana que tá pior que a usurpadora do SBT, eu vou falar com vocês, que reprisou pra caralho. Onde nós aguardamos aí ansiosamente pelo anúncio do novo jogo da Netherrealm, que provavelmente deve acontecer no The Game Awards. Vou ficar muito surpreso se eles fizerem um anúncio de algo antes, entendeu, desse evento aí. Mas eu acredito que não, entendeu? Porque assim como aconteceu novamente com o MK11, a gente pega os jogos antigos e a gente traça referências ali pra poder tentar imaginar quando é que eles vão fazer esses anúncios e tal. A TGA é um grande evento, é um dos maiores do ano, e eu acho que a Netherrealm barra o Warner, eles não vão perder a oportunidade de mostrar o seu novo jogo ali, onde todas as atenções estarão voltadas, entendeu? Então, pessoal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí dessas postagens do Ed Boon, essas explicações que eu dei aqui com relação às brincadeiras que ele fez ali, a postagem daquele local lá, daquele prédio, né, com aquele número também. Se vocês acham que essas postagens que eu apresentei querem dizer alguma coisa assim que vai ser mostrada pra nós mais lá pra frente, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fomos, galera! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti